Nós vacinamos no Brasil com uma licença especial da Anvisa em casos muito excepcionais, grupos muito vulneráveis, pessoas que tinham tido contato com outras pessoas doentes. Então a vacinação nunca será uma estratégia em massa para a M-pox, só porque isso é importante dizer para que a população não se sinta desprotegida por não ter uma vacina. Essa vacina tem alguns limites, é uma estratégia que será usada ontem, mas sempre de uma forma muito seletiva.